Música Música Eu sei de ti Música Troca de pés, troca de um fio Doar-me-se a missa macia Passa o arrepio Troca de pousa, missa macia Música Falaste e poteaste para todos Fugiste, falaste depois Troca de pés Troca de pés Troca de pés Miraste-te com o seu sinal Subiu arrepio Que mal Música O ar-me-se a missa macia Está bom no fio No pouco do céu E o arrepio Falaste-me unir Música 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 Vento coxiu No ar-me-se a missa macia Falte-me unir Guarda-me-se a missa macia Passo arrepio Falte-me unir Música 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 Gravita perto no chão Cintura-me unir Cintura-te quebra na mão Tutu Troca de pés Música Mistura a mestiça que tal Subiu arrepio Que mal O ar-me-se a missa macia Troca de pés Troca de pousa Que arrepio Música 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 Música